O narcotraficante mexicano Joaquim El Chapo Guzmán foi condenado nesta terça-feira à prisão perpétua pelos 10 crimes pelos quais foi acusado de liderar um império criminoso que traficou toneladas de drogas para os Estados Unidos. Em suma, o júri condenou que Guzmán liderou o cartel de Sinaloa, um dos maiores e mais perigosos cartéis de drogas do país e do mundo, e que ele é responsável pela violência, incluindo assassinatos e contrabando de quantidades maciças de narcóticos para os Estados Unidos durante um período de décadas. O julgamento durou seis dias. Os 12 jurados decidiram que El Chapo é culpado, entre outros crimes, pelo tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina e maconha para os Estados Unidos ao longo de 25 anos, lavagem de dinheiro e posse de armas de fogo.